Foi prorrogado pelo governo federal a margem de mais 5% para o crédito consignado. A medida tinha sido encerrada no dia 31 de dezembro, mas foi estendida. De acordo com a medida provisória 1106 de 2022, o governo federal liberou um aumento de 5% na margem do empréstimo consignado de agora em diante. Dessa forma, o percentual liberado através do consignado será distribuído da seguinte forma. 35% deve ser destinado ao empréstimo pessoal. 5% serão reservados às despesas e saques feitos com o cartão de crédito consignado. Para todos os aposentados, pensionistas do INSS que estavam ansiosos aguardando essa margem do 5%, ela retornou. Então, muitos clientes, muitas pessoas já nos procurando para saber mais sobre a volta dessa margem do 5%, que é um grande benefício aí, uma ótima oportunidade para quem está precisando trocar de carro ou aquele dinheirinho extra, começo de ano, muita coisa para pagar, IPTU. Então, foi uma boa ideia e muitos esperavam e voltou aí então a margem do 5%. Rose, é uma oportunidade para aquela pessoa que às vezes já contratou um empréstimo, não atingiu a margem, mas está precisando de um dinheirinho extra. Isso, isso mesmo. Porque até então os clientes todos estavam negativos. Por conta de, até dia 31 de dezembro, eles tinham essa margem para ser usada e todos que utilizaram essa margem, eles ficaram negativos até agora, né, até finalzinho aí de março. E, no entanto, finalzinho de março, fomos pegos aí de surpresa que essa margem retornou para todos os aposentados e pensionistas. Rose, então fala para a gente, né, quem pode ser beneficiado com essa margem de mais 5%? Então, todos os aposentados, pensionistas do INSS, também aí com a grande novidade para quem recebe o LOAS, né, aquele benefício do governo, aquele benefício que o governo costuma... Alguns, né, algumas pessoas que não são aposentadas, elas têm esse auxílio que se chama o LOAS. Então, nós estamos aí já aguardando essa liberação que será o mais breve possível. Então, para você que recebe esse benefício, pode estar consultando uma instituição financeira para ver aí essa grande novidade que já está chegando aí. Ô, Rose, e para quem recebe, então, esse BPC LOAS, né, explica para a gente qual a modalidade, onde que ele se encaixa, né, esse crédito? Então, a novidade é que ele se enquadra no consignado mesmo. Então, mesmo ele não sendo aposentado ou pensionista, ele vai ter a mesma facilidade, terá as mesmas condições de taxas, de juros, tudo como consignado do aposentado e pensionista. Obrigado. 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 Obrigado.